Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho polêmico, do jeitinho, né, que a rapaziada gosta. Só que hoje, rapaziadinha, eu não sei não, hoje tá complicado, esse vídeo é daqueles de dar ódio. Calma, rapaziadinha, eu vou explicar o que que aconteceu, a gente vai reagir a todos os vídeos e depois no final eu vou dar o papo reto do que eu acho. Lembrando que a opinião é de cada um, valeu, depois você pode deixar a sua aqui no comentário. É o seguinte, rapaziadinha, um motoboy, né, se recusou a subir no apartamento lá do cidadão, que é um policial. Esses casos vêm se repetindo muito, correto, rapaziadinha? Toda hora tem uma covardia, é cliente batendo no motoboy, é xingando, é esculachando, é humilhando o motoboy só por se recusar a subir no apartamento, sendo que não é obrigatório. É muito importante deixar isso aqui logo explícito. Nenhum motoboy é obrigado a subir apartamento de ninguém, eu moro no terceiro andar e quando eu peço uma coisa eu desço. Ponto, é isso que as pessoas não entendem, não é obrigação do motoboy subir, sobe se quiser. Enfim, rapaziadinha, o policial não gostou nada, né, que o motoboy não subiu lá pra entregar o lanche dele. Começou a discutir com o motoboy, o bicho pegou, mó confusão e aí depois ele acabou baleando o motoboy. É isso mesmo, rapaziadinha, você não ouviu errado. O cara baleou o motoboy só porque o cara não quis subir no apartamento dele. Olha o nível de escrotidão isso tudo aconteceu aqui do lado, Vila Valqueire. Então, rapaziada, deixa eu me controlar, deixa eu me controlar, porque eu falei, esse vídeo aqui dá raiva, né, parceiro? Pô, a gente vê um trabalhador sendo esculachado, humilhado e baleado, meu irmão, não tem jeito, dá raiva. Queria também já mandar um abraço aí pra todos os entregadores motoboy, uma das profissões mais perigosas que tem hoje em dia no Brasil e no mundo. Além de poder sofrer acidente, né, a qualquer momento, porque é um monte de motorista doido. Pode entrar na rua errada, na favela errada, já aconteceu isso, de motoboy morrer só porque entrou na favela, que não é a mesma que ele mora. Além disso tudo, ainda tem os clientes humilhando e baleando agora os motoboy, dame, livre. Rapaziadinha, vamos reagir o vídeo aqui, valeu, e depois eu vou dar o papo reto. Eu vou tentar me acalmar. E rapaziadinha, se você não tá inscrito no canal, vem aqui embaixo, valeu, se inscreve no canal, dá aquele porra dando gostei e também ativa o sininho, valeu, pra ficar por dentro de todos os vídeos, vai ajudar muito aqui no canal. E lá no meu Instagram também, valeu, papo de negão, 012, Instagram é novo, então vai lá e me segue. Pega a visão aí, tropinha. Tá bom, vou na delegacia, vou na delegacia, é isso, pode ir, filho, pode ir, pode ir. Que não autorizo a divulgação animais. Você não é polícia? Tá bom, você não é polícia? Eu posso te gravar. Eu posso te gravar, filho. Eu posso te gravar mesmo assim, mas você se não tá porra. Eu tô te respeitando o outro vídeo. O que? O que o senhor vai me bater? O que? O senhor vai me bater? O senhor vai me bater? O senhor vai me bater? Vai fazer o que? O senhor vai me bater? Vai fazer o que? O senhor vai me bater? O senhor vai me bater? Ó, se pra começar, já começou as agressões verbal por parte do, 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 até agora, o motobono falou um palavrão, o outro já falou uns três palavrão, agora entrou a mulher dele aí no meio do caô, e sabe que mulher, infelizmente, mulher de polícia só entra na briga pra botar pilha, eu já até sei o que vai acontecer, ela em vez de acalmar a situação, ela vai botar mais pilha, aposto. Aí, rapaziada, gente acha que nós tem que descer e, pode chamar? Desacatou Romans, a esposa dele agora é delegada, desacatou. Pode chamar, pode chamar, pode chamar, pode chamar, aí olha só, rapaziada, o que ele não merece, não sou obrigado passar depois da porta- molecule, tiro dele na cara que eu não tô botando a mão pra cara, tiro dele na cara que eu sou botando a good momentão na cara não. Tira o dedo na minha cara Tira o dedo na minha cara Tira o dedo na minha cara Não autoriza a divulgação na minha imagem Vou divulgar sim Por que? Qual o problema? A esposa ali Você tá se conversando por que? O maluco puxou a arma pra ele Tô fazendo nada Tô fazendo nada Tô arrumado não Tô metendo a mão na cintura Tô aqui filha Eu hein Tô trabalhador Tira o trabalhador Tira o trabalhador Tira o trabalhador Eu tô te tratando com maior educação O cara já mandou o cara pra casa Mandou agora tomar naquele lugar E ele tá tratando com educação A mulher dele chamou ele de não sei o que também O motoboy E isso é educação que eles falam né Complicado Estão sendo ameaçado Estão sendo ameaçado E o motoboy anda Ele vai atrás Estão sendo ameaçado Se desengosto 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 Se me propõe a fazer entrega irmão Seja educado Desengosto Desengosto Deu almoçalando na minha cara, pô! Vai tomar no cu você, pô! A cidura é minha, pô! E aí, estou no corpo, pô! Mete a mão na blusa pra mim, então, rapaz! Acidura no meu corpo, pô! O Príncipe vai ver panqueca, ele fica... Mete a mão na blusa! Ele já viu que o cara não tá armado, irmão! Você tá querendo fazer graça! Tu já viu que o cara não tá armado! Quem tá armado é você! Então, tu tá nessa palhaçadinha... Tá metendo a mão na blusa! Tu não já viu que o cara não tá armado? Agora o cara não pode nem coçar a rola... Que você vai... Pô, pelo amor de Deus! No meu corpo! Tu acha que é quem tirar arma e faz na mão, pô! Foi tirar arma e faz na mão, caralho! Tirar arma e faz na mão, pô! Foi tirar arma da cintura e bater de frente! Não vai bater, filho! Não vai bater, filho! Não vai bater, filho! Tira arma da cintura e vem e faz na mão, pô! É mais fácil arma na cintura! Tá ligado? Agora é sem arma! Não tira, filho! Não tira! Não tira! Não tira! PM quando não tira, filho! Não tira! Não tira! Olha lá! Os casalzinhos lá! Acho que é bam, 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 filho! Porra, mano! Tá maluco! Respeita, pô! Enfim, rapaziadinha! Ele tá... Eu achei também que ele deu um mole agora de ficar chamando também pra mão, mano! Sabe que o cara tá armado? Vai chamar o cara pra mão? O cara armado? Pô, também tem que botar a mão na consciência! Eu sei que dá raiva! Eu já passei a humilhação também! E na humilhação você esquece da razão! Você fica com tanta raiva que você esquece, né, mano? Até do amor próprio, da vida! Tu... Quer que CF? Mas, pô! Mas, enfim! Até agora, mano! O policial tá todo errado! Todo errado! E aí o moleque foi baleado! É claro que eu não vou botar o vídeo aqui do moleque baleado tomando... Não vou! Até porque o moleque tem família, o cara... Eu não sei o que aconteceu com ele ainda, tá? Se ele... Vê a óbito! Se ele tá bem! E aí a gente vai compartilhar isso no próximo vídeo ou então aqui nos comentários! Então fica de olho nos comentários! Tem que ligar pra Record, pai! É! É isso aí! Tem que ligar pra Record! Aí a gente já tinha sido baleado, tá ligado? Vai lá, Luiz! Apaga aí! Apaga aí! Acabou de balear o menor aqui, ó! O menor entregando! Acabou de atirar no menor! Aí, ó! Fica no Valkyrie, rapaziada! O menor entregando! Se G modal, ya! Meio da puta, mané! E se vai mitä você tá aqui, né? ta... Você vai mudar a puta, mané! Ele ficou? Tá comIdolo? Foi, não! Foi, né? Foi ele, po'! Olha lá, ele baleou o cara e agora tá tentando meio que salvar a vida do cara! Entendeu? Acho que ele pegou o cinto, ó... Do polícia pra fazer aquele negócio pra não sangrar muito! Pra tu ver, é um cara maluco É pra panqueca, irmão É na praça aqui, rapaziada Para, para Caralho, que filho da puta, manhã Não tá vendo, não Caralho, que filho da puta, cara O amigo tinha que tampar ele na porrada agora É, tá uma bobaria do trabalhador, mano Botário, porra, o maluco tá nem se mexendo É, rapaziada, tal de sorriso aqui Que é empregador do iFood, na Saiki, mano Foi Foi discutir com o cliente, que é a polícia Tá ligado? A polícia deu um tiro nele Aqui na Saiki, mano Aí, mano, discutir não, tá ligado? Bagulho é doido, mano Enfim, rapaz, velhinho Esses foram alguns dos vídeos que me enviaram aí Tem muito vídeo, tá ligado? Tem uns que não dá pra mostrar aqui no canal Sabe como é que é Enfim, rapaz, vamos orar Até agora não se sabe qual o estado do jovem aí, né, mano Mas vamos orar pra que ele fique bem Pra que ele saia dessa E vamos orar também pro policial ser responsabilizado O cara sobrevivendo ou não Ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez Totalmente despreparado Mas é o seguinte, eu vou dar o papo reto aqui Pega a visão Então, rapaz, velho, eu vou dar três papos aqui Primeiro eu vou dar pro PM, tá? Totalmente despreparado Deu mole, irmão Tu deu mole Pode tentar justificar Mas tu que começou agredindo o cara verbalmente Tu viu que o cara não tava armado E toda hora ficava falando da cintura do cara Tentando fazer gracinha Mas todo mundo Mano, todo mundo tava em volta Deu pra ver, mano Que você começou Só porque o cara não quis levar o bagulho Mas ninguém é obrigado, gente Não é obrigado Sobe se quiser Você que tem que descer Ponto É difícil entrar na cabeça Que o motoboy não é obrigado a subir Teu apartamentozinho Ele não é obrigado Ah, tem elevador foco O cara não é obrigado Totalmente errado Tomara que seja preso E pague pelo que ele fez, tá? Porque isso aí que ele fez com o trabalhador Mósculástico Agora, o segundo papo É pra mulher dele Outra mulher É daquelas que eu digo, meu irmão Você que é policial Tem que fugir de uma mulher dessa Você que anda armado Você que tem arma Tem que achar uma mulher Pra te controlar Não pra te incentivar a fazer merda Esse tipo de mulher aí Corra Você que é policial Tá assistindo Que eu sei que tem policial aqui no canal Aqui tem de tudo Tem advogado Tem polícia Tem até traficante Aqui todo mundo assiste o papo de negão Eu não sou de nenhum lado, irmão Eu sou YouTube Então aqui tem de tudo Você que usa arma Você tem que encontrar uma mulher Pra te melhorar Pra falar Amor, deixa isso pra lá, amor Não uma mulher desse tipo aí Dessa do vídeo Essa mulher desse vídeo aí Meu irmão É o pior tipo de mulher que existe Aquela que bota a pilha Pro marido fazer besteira Aí agora O cara vai se ferrar Se ele for preso Aí você, policial bonitão Brabão Sabe o que ela vai fazer Quando tu estiver preso? Adivinha, hein? Ou tu acha que ela vai te esperar? Tu acha? Tu pegar a cana? Tu acha? Hum, ó Aí você vai ver O que eu tô te falando É esse tipo de mulher aí Tem que correr Você que é polícia Corre Se você acha uma mulher Que te incentiva a fazer besteira Que fica botando pilha Na briga Corre E agora o papo pro motoboy Primeiramente Tudo de bom pra ele Que ele melhore Que ele esteja bem Eu não sei ainda Quando eu tiver atualização Eu vou colocar aqui nos comentários Valeu aqui embaixo Então fica de olho Mas rapaz, Adinha Eu só achei que ele deu um mole Ter chamado o cara pra mão Ah, mas tá certo Ele, o cara que Beleza, irmão Mas o cara tá armado Porra, irmão Amigo O cara pode ter me xingado Xingado minha mãe Xingado todo mundo Se eu tô na mão E o cara tá armado Eu vou chamar o cara pra mão Eu vou fazer na van Ah, tá bom, tá certo, irmão Vou pegar minha moto E vou embora, irmão Tu quer teu lanche? Aí, tá aqui, ó Bota no chão e sai saindo Um lanche Vou chegar na loja Vou falar, ó O cara lá me ameaçou Vou na delegacia Dou parte dele Policial que mora na rua tal Casa tal Porque se ele trabalha com aplicativo Ele tem Onde o cara mora e tudo, ó Ele foi Me ameaçou Deixei o lanche lá Mas me ameaçou Vai ficar lá registrado Lá Entendeu? Lá no processo Lá contra ele Abre um processinho Chama um advogado Então, tipo Tinha muitas formas De resolver isso Sem precisar ficar discutindo E esse papo Eu dou pra qualquer entregador Se você é entregador Se deparar Com o cara armado Ou não Não importa Não discute Meu amigo Não vou subir Tá bom, meu amigo? Não posso subir Ah, mas Não vai querer não? Tô indo embora Acabou Vai descer pra pegar o lanche? Vou te esperar aqui Ah, mas Acabou, irmão É melhor coisa A se fazer Porque o que mais tem É gente dessa aí Gente maluca Que não pensa E age pela Pela doideira Pela graça Porque foi graça, pô Pra tu ver que no vídeo O motoboy anda E o cara vem atrás, irmão Se o cara não quisesse caô Ele deixava o motoboy Andando e andando Pro outro lado Se você reparar no vídeo A todo momento Não é o motoboy Que vai atrás do cara É o cara Que vai atrás do motoboy Então, rapaziadinha Essa é a minha opinião Lembrando que eu não sou Dono da razão Não sou o dono Da certeza Então, cada um Bota seu comentário Aqui embaixo, mano Sua opinião De cada um E tamo juntão Mais uma vez, né Desejar Vamos orar todo mundo aí, né, mano Pro motoboy ficar bem Pro entregador Voltar pra casa Às vezes o cara tem família Tem filho, tem mulher, né, mano Então o bagulho é doido Quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Dá aquele porra Dá um gostei E também ative sininho Valeu pra ficar por dentro De todos os vídeos E quem puder ir lá No meu Instagram também Valeu, me seguir lá Papo de Negão 02 Tamo junto, tropinha Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Ei, 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 ei.